Aí, vamos fazer hoje pra vocês aí o unboxing de um tão esperado Afterbanner da E-Flight. Drone que é parceria aí da E-Flight com a 2Raw, empresa do Alice Van Jason. Então estamos aqui com a nave, a gente vai fazer o unboxing aqui dela pra vocês, cenário novo hoje. E vamos também já fazer o teste de voo e tudo mais. Então se liga no que vem na caixa, ó. Tá aqui, Afterbanner, padrãozinho, bem parecido com o padrão do Helion. Então já vem aqui, ó, Afterbanner, tá? Na caixa vem manuais, manual do GPS, padrão de acessórios da E-Flight, né? Velcro, reserva, antena e tudo mais. E tá aqui o drone, ele já tá com hélice porque a gente já fez um voo aqui e tava muito ansioso. Mas é desse jeito que vem na caixa, tá? Então vou tirar aqui, já vamos pegar ele. Colocar a caixa de lado aqui, ó. Então isso aqui é o que vem na caixa, tá? A gente vai voar com ela. O drone é muito bem construído, eu fiquei impressionado aí, tá? Ele vem com uma antena Albatross curta e uma antena interna, linear. E o módulo do GPS é interno aqui também na carenagem dele. Vou mostrar de perto aqui pra vocês sacarem, ó. Mas o módulo interno dele é aqui dentro na carenagem. Ele tem o suporte da GoPro aqui de alumínio, que eu achei incrível, tá? O drone realmente, ele é muito pequeno. E a gente vai voar agora, colocar o DVR e colocar a imagem da GoPro também. E o que eu achei muito legal é porque ele já tem o módulo do GPS interno. Então é... realmente isso é algo muito legal, tá? Ele já tem o GPS interno. O que eu achei muito legal é que ele é um drone muito compacto. Ele já tem esse cage aqui da eletrônica e tudo mais. Então é tudo muito protegido. E ele tem um voo incrível. A gente vai colocar o DVR agora, vocês vão entender do que eu tô falando. Ele vem muito bem tunado, tá? Tem um voo muito preciso. Gostei bastante. Mas isso foi só um voozinho. Eu voei meia bateria aqui só pra ver. Tava muito ansioso com ele. Os motores dele são os mesmos motores do Evoque, tá? E ele tem, por ele ser todo fechado, ele já tem uma entrada USB lateral aqui, ó. Onde tá meu dedo, ó. Uma entrada USB aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Pra atualizar a A3. E é isso, ó. Essa aqui é a nave, ó. Se liga na construção da nave. Cara, o drone é incrível. Então, sem mais delongas, vamos botar pra voar aqui. Mostrar pra vocês o DVR. Eu vou voar com duas baterias diferentes. Eu vou voar com a GNB HV de 1500. E também com a Dogcon de 1380. Beleza? Então, bora pra voo. E logo a gente volta aqui. Bora! E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí, o que vocês acharam do voo? Gostaram? Cara, o drone é incrível Tem o voo super estável É um voo super preciso Ele vem muito bem tunado de fábrica Eu fiquei impressionado com a tunagem dele Realmente é incrível Com a GoPro, o drone voa Liso, super gostoso E sem a GoPro, ele fica super leve Então, é... É um drone que, sem palavras para descrever O que eu achei interessante Que no próprio site da iFlight Eles recomendam não usar esse drone para freestyle Pela construção dele Eu imagino que ele não deva ser Muito resistente a batidas Então, é óbvio que a gente não fez um teste de batida com ele aqui Para ver a resistência deles Mas a iFlight No site deles eles já recomendam A não usar para freestyle Porque não é um drone para bater no concreto Está escrito exatamente isso no site deles Então, esse é o After Banner Espero que vocês tenham gostado aí Estava curioso demais aqui Sem dormir para voar com esse drone E foi isso Beleza? Bora!